O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou hoje que o governo tem tomado ações para reforçar a situação fiscal e que é importante planejar o orçamento de 2016. A gente tem que estar tomando as medidas para o Brasil crescer. A gente tem que ter a coragem, tem que ter a determinação de tomar todas as medidas necessárias, a começar pelo orçamento do ano que vem, um orçamento transparente, seguro, com as receitas necessárias para o país entrar na rota.